Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira e a continuação do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 51. Tivemos o voto do relator ministro Gilmar Mendes na primeira parte da sessão de hoje e agora a expectativa é exatamente para a coleta de votos dos ministros, dos demais ministros no plenário do STF que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Renovando meus cumprimentos a todos, declaro reaberta a sessão em continuidade ao julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 51 sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes, eu passo a palavra ao eminente ministro André Mendonça para seu voto. Saudação a vossa excelência, senhora presidente, ministra Rosa Weber, minha saudação ao eminente relator ministro Gilmar Mendes em nome de quem cumprimento todos os demais ministros dessa casa, ao procurador-geral da república, doutor Augusto Aras, também aos eminentes advogados, em especial aqueles que na data de ontem tiveram a oportunidade de fazer suas sustentações orais aos servidores e todos aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, primeiramente fazer o registro meritório da qualidade do voto do eminente ministro Gilmar Mendes e independente de uma divergência parcial que apresentarei, faço o registro de um estudo aprofundado com doutrina e jurisprudência internacional e que, ademais de ser bastante elucidativo, ponderado, traz uma excelente doutrina para aqueles que querem estudar e militar no assunto, além, logicamente, do valor jurisprudencial do voto de sua excelência. Eu me permitam abrir aqui uma divergência em relação às questões processuais de sua excelência, apresentadas por sua excelência, de modo mais específico, no tocante à questão da legitimidade da parte autora e, em relação, por outro lado, a um requisito que é essencial na ação declaratória de constitucionalidade, que é a controvérsia judicial relevante. E, no tocante a esses dois pontos, de modo primeiro, na questão da legitimidade, eu entendo que a associação autora, a Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação, acesso para o nacional, não preenche com a devida vênia o critério da homogeneidade entre os seus integrantes. No ponto, eu anoto que referida a federação é composta por entidades que representam segmentos distintos, e, a título de exemplo, eu observo que ela representa tanto empresas que atuam no setor de ensino, capacitação e treinamento em informática, conforme consta de seu estatuto, como também de serviços de acesso e de informações à internet e a outras redes de computadores. De modo mais específico, isso consta do artigo 7º, a líneas E e I do correspondente Estatuto Social. Portanto, diante da heterogeneidade dos integrantes, que compõem os quadros associativos da parte autora, que, segundo informação da própria inicial, congrega mais de 1.500 empresas, onde nós verificamos múltiplos interesses e atividades e finalidades sociais dessas empresas. De modo até mais específico, pouca são, nesse quadro associativo, aquelas empresas que seriam impactadas pelo objeto da discussão nessa ADC. Poucas são as empresas que mantêm sede no exterior, como Facebook, Google, Yahoo, etc. Dos quadros associativos dessas empresas, a grande maioria delas não se enquadra nessa circunstância. E também, muitas, como disse, têm um objeto social que não corresponde... Na pauta ADC 51, requerente a CESPRO Nacional, julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. Quem vota é o excelentíssimo ministro André Mendonça. Eu menciono dois julgados. O primeiro, na ADI 4230, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, cuja emenda diz, no item 2, não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e ou econômicas não homogêneas. E a ADI 3381, da eminente, sob a relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, cuja emenda assim dispõe a heterogeneidade da composição da autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional, precedentes do Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que o eminente relator traz no seu voto um precedente onde foi reconhecida a legitimidade dessa mesma federação acesso pro nacional, de modo mais específico, no âmbito da ADI 4829, sob a relatoria de vossa excelência, senhora presidente. Porém, nesse caso específico, não foi suscitada a questão da hétero ou homogeneidade da federação correspondente. André Mendonça, ministro do STF. Mas apenas a eventual pertinência temática do objeto da ação em relação à correspondente federação. Portanto, se é verdade que implicitamente foi realizada uma avaliação de legitimidade da referida federação, eu entendo que somente no presente caso estamos analisando efetivamente a questão da heterogeneidade. Portanto, penso com a devida vênia aos entendimentos em contrário que é uma questão inédita, ainda não apreciada em relação à parte autora que foi autora na presente ADC. No segundo ponto, que diz respeito à ausência de controvérsia judicial relevante, eu não discuto que nós estamos diante, que nós estejamos diante de uma controvérsia ou de uma discussão jurídica relevante. Que a matéria é relevante, eu estou de acordo, mas penso que o fato de a matéria ser relevante não significa que haja uma questão judicial controversa, relevante no âmbito da jurisprudência nacional. Tanto é assim que há uma unicidade interpretativa em relação ao M-LAT no âmbito do STJ. Todas as decisões do STJ são no mesmo sentido. No âmbito dos regionais, apenas um tribunal regional, que é o da quinta região, apresentou uma decisão ou uma jurisprudência divergente. e são mencionados além do TRF da quinta região apenas três tribunais de justiça. Tribunal de Justiça do Paraná, de Pernambuco e do DF. Pois não. Esse debate, essa questão eu conheço... Intervenho o ministro Gilmar Mendes. Porque fui eu que fiz juntamente com o professor Ives Gandra a emenda que resultou na emenda 3 da... que resultou na ANADC. Então, foi... E a rigor se colocou... Gilmar Mendes, ministro do STF. Número 1, se não me engano, cuidava de piscofins ou coisa do tipo. Foi eu que escrevi a fundamentação mostrando que era preciso, sim, ter pelo menos uma controvérsia. julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. A DC 51, requerente acesso para o nacional. Da Corte Constitucional alemã, é Rechtsstreichkeit. Portanto, fala de controvérsia jurídica. Depois, a gente foi discutindo e veio, incorporamos isso na lei, na lei 9868. O ministro Celso, inclusive, num dado caso, que acabou ficando vencido, chegou a dizer tem que ter equilíbrio entre as posições favoráveis ou contrárias. Mas, na origem do direito alemão, a rigor, a controvérsia pode ser entre o judiciário e o legislativo. Significa dizer, o legislativo aprovou uma dada lei e o judiciário aí está a desaplicar. E aqui a gente tem exatamente esse quadro, porque mesmo aqueles que todos reconhecem a validade do emilat, estão também a validar a possibilidade da intervenção direta. até a empresa requerente aqui, eu acho que até habilmente, tentou fazer uma construção do ADC, mas com a exclusão da legitimidade das demais normas. Quer dizer, diga que o emilat é constitucional, mas queria uma interpretação, vamos dizer assim, interpretação conforme, para dizer que são invadas as outras normas. Então, a rigor da controvérsia, e aí, a rigor, e tanto é que eu já escrevi várias vezes dizendo assim, onde se lê controvérsia judicial, leia controvérsia jurídica, porque é disso que se cuida. Por outro lado, não há nenhuma dúvida que esse tema é, quer dizer, nós temos uma controvérsia jurídica ou judicial relevante, mas não só no Brasil é uma controvérsia jurídica ou judicial relevante, mundo afora. Então, na verdade, só para deixar claro que há saídas e saídas para essa... Imagina, alto, vista interna do plenário e parte do... A ADC era uma DIN com sinal trocado, escrevi isso lá atrás, e aí, a rigor precisava de ter um critério, portanto, para não ser uma coisa banal, se disse, não, então, pelo menos demonstre que haja algum tipo de controvérsia. E nós escrevemos, então, essa ideia de controvérsia judicial, quando no direito alemão, onde a gente se inspirou, se falava em controvérsia jurídica. E, claro, nós somos muito premidos, todos sabem, assim como na matéria da legitimidade, não vou entrar nem nisso agora, por uma jurisprudência defensiva, porque, de fato, temos, talvez, um controle abstrato, um dos mais abertos, se não o mais aberto do mundo. Então, por isso que o tribunal foi fazendo esses construtos, essas construções. Mas, só para deixar claro que, de fato, pedindo todas as vênias, a controvérsia é uma controvérsia judicial ou jurídica extremamente relevante no Brasil e no mundo, e, portanto, por conta dessas interseções. E, se a gente, por acaso, não decidir, e essa assombração vai continuar a nos atormentar. Agradeço, ministro Gilmar Mendes e me permita também com a devida vênia, ainda que reconhecendo uma forte paternidade na legislação correspondente de vossa excelência, o que significa, da minha parte, um reconhecimento meritório nesse ponto de divergir e também o faço com base em precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Eu cito a ADC 68, em volta ao ministro André Mendonça, do eminente ministro Roberto Barroso, alinhada à defesa que faço, onde se diz que os precedentes apresentados pelo agravante não demonstram controvérsia a respeito no caso da discussão de um dispositivo na pauta ADC 51, requerente acesso para o nacional, julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados do usuário por provedores de internet no exterior. E, de modo até mais direto, a ADC nº 8, sob a relatoria do eminente ministro Celso de Mello, consta da emenda que o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. E prossegue, pois a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de constitucionalidade em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Prossegue. em proporções relevantes demanda dissídio judicial cuja existência faça instaurar ante a elevada incidência de decisões que consagrem teses conflitantes estado de insegurança jurídica capaz de gerar um cenário de perplexidade social. Eu não, como disse, eu não questiono a relevância jurídica da temática, mas eu não saberia enumerar quantas questões têm relevância jurídica e que poderiam ser, portanto, objeto de ações declaratórias de constitucionalidade. Nós estaríamos abrindo, sob a minha perspectiva e com a devida vênia, um campo de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal muito mais extenso do que até o momento nós temos admitido. Fui advogado geral da União no período de maior índice de judicialização de controle abstrato de constitucionalidade da história. Então, trago também essa experiência e a minha modesta experiência e certamente não tão longeva como a do eminente decano foi de quase uma transformação do controle abstrato numa espécie de ação civil pública originária. E penso que o momento demanda, ao menos sob a minha ótica, uma atitude de mais autocontenção da Suprema Corte. Isso não significa, repito, um, que a questão não seja juridicamente relevante, mas, dois, e isso me dá muito mais conforto na defesa que agora faço, que diz respeito ao fato de que o não conhecimento dessa ação, seja pela ilegitimidade da autora, seja em função da inexistência de controvérsia judicial relevante, não impedirá o Supremo de analisar a matéria que é objeto não só de discussão, mas de modo mais específico, até de resolução nos termos do voto do voto. Imagem do alto, vista interna do plenário e parte da plateia. Por que eu digo isso? Porque nós temos duas ações que estão sob pedido de vista do excelentíssimo ministro André Mendonça. mais a primeira ADI 5527 da relatoria de vossa excelência, senhora presidente, e segundo a DPF 403 da relatoria do eminente ministro Edson Fachin. Na ADI 5527, de fato, o pedido autoral remete basicamente ao artigo 12 e do marco civil da internet. Já na DPF, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, e aqui há uma divergência específica, novamente com as devidas venas ao eminente relator, de que há uma convergência de objetos. Por que isso? O pedido da ADPF 403 não diz respeito especificamente ao artigo 12 do marco civil. O pedido é em provimento final, abre aspas, em provimento final e definitivo, que seja julgado o presente pedido de argüição de descumprimento de preceito fundamental, para reconhecer a existência de violação ao preceito fundamental a comunicação nos termos do artigo 5º, inciso 9, com a finalidade de não mais haver suspensão de aplicativo para qualquer decisão judicial. E que decisão judicial motivou essa ADPF? Também, conforme consta da petição inicial, decisão judicial na qual o juiz informou que a medida cautelar está baseada nos artigos 11, 12, 13 e 15, capo de parágrafo 4º da lei do marco civil da internet. Então, há uma discussão efetiva em termos de causa de pedir em relação tanto ao artigo 11 como ao artigo 12. Em termos de pedido, não há, mas também não há em relação ao artigo 11. Quero dizer com isso que também reforço a essa argumentação, no âmbito daquela ADPF de número 403, a manifestação da Procuradoria Geral da República enfatiza que há discussão há, abre aspas, de observar a legislação brasileira e as ordens emanadas do Poder Judiciário entre parênteses, artigo 11 da lei 12.965 de 2014. Ou seja, a discussão na ADPF ela certamente envolverá a interpretação não só do artigo 12 como também salvo o melhor juízo eminente ministro Edson Fachin do artigo 11. Até porque o artigo 12 do marco civil da internet diz, abre aspas, sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativa, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas conforme o caso às seguintes sanções. e o artigo o inciso 3 e o inciso 4 novamente reafirmam sanções correspondentes a possíveis práticas que foram enquadradas no artigo 11. Ou seja, reconhecer a constitucionalidade do artigo 12 pressupõe salvo o melhor juízo reconhecer a constitucionalidade do artigo 11. Porque se eu preciso reconhecer proporcionalidade constitucionalidade do 12 o 12 nada mais é do que a aplicação de sanções em função de atos que se enquadram no 11. Se o 11 fosse inconstitucional certamente o 12 automaticamente o seria. Quero dizer assim para concluir esse ponto que não me preocupa o fato da relevância jurídica porque a relevância jurídica será tenho certeza resolvida no âmbito das discussões das duas ações que estão sob o pedido de vista do eminente ministro Alexandre de Moraes. reforço apenas que também não há decisões reconhecendo a inconstitucionalidade do emilate. No tocante ao mérito e aqui há uma convergência integral com o eminente relator caso superadas as questões preliminares que de minha parte importariam no não conhecimento da presente ação eu comungo inteiramente com os fundamentos meritórios e o dispositivo do eminente relator. Apenas faço uma consignação sem ser repetitivo que sob a minha leitura o artigo 11 do marco civil da internet quando diz que as empresas deverão obrigatoriamente respeitar a legislação brasileira e os direitos à privacidade à proteção de dados pessoais ao sigilo das comunicações esses outros direitos pressupõem como decorrência o respeito à legislação brasileira e o marco civil da internet é expresso ao atribuir deveres dessas empresas perante a legislação brasileira da forma como bem pontuou o eminente relator assim senhora presidente com as mais elevadas vênias ao eminente relator eu entendo pela ilegitimidade ativa da entidade autora e também no âmbito da discussão processual não haver controvérsia judicial relevante na pauta ADC 51 requerente acesso para o nacional quem vota é o excelentíssimo ministro André Mendonça no mérito acompanho integralmente o eminente relator é como voto senhora presidente muito obrigada ministro André Mendonça hoje nós temos todos os compromissos considerando Ministra Rosa Weber presidente do STF as boas-vindas e o encontro que o TSE está promovendo aos convidados e observadores internacionais quanto às eleições de 2022 por isso como não haverá condições de encerramento de julgamento do afastamento dos colegas eu vou suspender este julgamento para continuidade na próxima sessão ordinária do dia 5 de outubro vou então declarar aqui registrar o resultado provisório no sentido de que após o voto do eminente relator conhecendo da ADC e julgando parcialmente procedente o pedido para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados sem prejuízo da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresas de tecnologia nas específicas hipóteses do artigo 11 do marco civil da internet e do artigo 18 da convenção de Budapeste com comunicação dessa decisão ao poder legislativo e ao poder executivo nos termos do voto proferido e do voto parcialmente divergente do ministro André Mendoza que não conhece da ação pelo acolhimento das preliminares mas no mérito caso vencido imagem aberta ao centro da mesa a excelentíssima ministra presidente do STF ministra Rosa Weber a sua direita a presença do ministério público na pessoa do excelentíssimo ministro Augusto Aras a sua esquerda Carmen Lírio Oliveira de Souza assessora-chefe do plenário em imagem aberta ministros em plenário e parte da plateia procurador-geral da república doutor Aras senhores advogados presidente daqui três dias nós teremos as eleições gerais de 2022 são 156 milhões 454 mil e 11 brasileiros e brasileiras que não escolher o presidente da república os governadores de estado senadores da república deputados federais e deputados estaduais eu não me canso de repetir que somos uma das quatro maiores democracias do mundo mas a única democracia que proclama o resultado das eleições gerais num país continental como o Brasil proclama o resultado das eleições no mesmo dia com agilidade com segurança com competência com transparência isso e também não cansarei nunca de repetir isso é motivo de orgulho nacional e de elogios internacionais como ouvimos hoje no evento pela manhã que vossa excelência me deu a honra de participar eu presidente nesse nessa véspera de eleições eu quero aproveitar que a sessão do supremo tribunal federal para garantir a todos os eleitores e a todas as eleitoras total segurança e liberdade para exercer o seu sagrado direito de voto todas as eleitoras e todos os eleitores podem ter certeza e tranquilidade que poderão se dirigir às sessões eleitorais tranquilamente expor a sua posição ideológica votando no candidato ou nos candidatos que escolherem isso é muito importante para evitarmos esse discurso de ódio esse discurso de violência de parte de alguns radicais a maioria do povo brasileiro eu diria a imensa maioria do povo brasileiro quer tranquilidade e segurança para votar nas eleições para evitar qualquer risco de violência para evitar qualquer desrespeito ao sigilo do voto o tribunal superior eleitoral além de todas as medidas de segurança organizadas sempre pelos TRS e agradeço aqui o apoio dos 27 TRS aquelas medidas com as secretarias de segurança pública polícia militar polícia civil polícia federal mas além disso três medidas importantes foram tomadas pelo tribunal superior eleitoral e é sempre bom repetir para que o eleitor tenha tranquilidade ao comparecer não serão permitidos os celulares no momento do voto no momento de depositar o seu voto na urna eletrônica isso é muito importante porque garante a tranquilidade ao eleitor da liberdade do seu voto em virtude do sigilo sabemos nós que por vários motivos às vezes corrupção às vezes milícias ameaça o eleitor é obrigado a filmar o seu voto até o momento da confirmação para depois mostrar para alguém então a justiça eleitoral com base na lei a lei estabelece isso vedou essa possibilidade totalmente para garantir que o eleitor não possa ser cobrado disso e os celulares daqueles que levarem serão colocados em bandejas próprias que a justiça eleitoral providenciou assim como nós já fazemos em aeroportos em bancos ou seja em poucos minutos deixa o celular vota e pega novamente o seu celular da mesma maneira para garantir a necessária segurança da eleitora do eleitor dos servidores dos servidores da justiça eleitoral que realizam um belíssimo trabalho e dos mesários de mais de um milhão e oitocentos mil mesários está proibido o porte de arma num raio de cem metros das sessões eleitorais uma consulta brilhantemente relatada pelo eminente vice-presidente da corte nosso colega do supremo tribunal federal ministro ricardo levandowski para garantir também a tranquilidade dia de votação não é dia de andar armado a arma do cidadão a arma do eleitor como bem lembrou hoje pela manhã a ministra Carmen Lúcia a arma é o voto é com essa arma que ele pode melhorar a sua vida é com essa arma que ele pode melhorar os destinos do país então no raio de cem metros ninguém salvo as forças de segurança ninguém pode entrar armado e mais também proibimos o transporte a posse de armas no dia da eleição no dia anterior e no dia posterior ou seja sábado domingo e segunda de colecionadores caçadores e atiradores os caques os famosos caques no dia da eleição no dia anterior e no dia posterior estão suspensas as licenças a validade das licenças deles essa validade está suspensa vale dizer se alguém for pego transportando a arma é porte ilegal de arma será preso um flagrante de porte ilegal de arma além do crime eleitoral tudo isso para garantir total segurança total tranquilidade aos eleitores e eleitoras a democracia nós sabemos não é um caminho fácil não é um caminho exato não é um caminho previsível mas é o único caminho é o único caminho é o caminho que no Brasil foi alcançado pela luta de gerações passadas vem sendo trilhado e fortalecido pelas gerações atuais e certamente cada vez mais será aperfeiçoado esse caminho pelas gerações futuras os eleitores e as eleitoras também podem ficar tranquilos que podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem inúmeras fake news estão dizendo que o tribunal superior eleitoral proibiu que vão de verde e amarelo com a camisa do Brasil obviamente o eleitor vai com a camisa que quiser do Brasil do Corinthians se o eleitor for assim tiver um time melhor do coração de qualquer é a única controvérsia com vossa excelência pode ir com a camisa do Curitiba também não há nenhum problema muito obrigado Curitiba Fluminense controvérsia superada e é do internacional o internacional é obrigação não mencionou o Santos agora Santos também e o Palmeiras para que o ministro para que o ministro Lewandowski não fique bravo pode levar a camisa do Palmeiras até o carro mas voltando aqui você deu a liminar para que ele possa ir mais adiante e Fluminense faltou o Fluminense Fluminense e o Flamengo do nosso ministro Luiz Roberto Barroso ou seja e Botafogo Botafogo vai precisar achar onde comprar a camisa do Botafogo e achamos o Flamenguista também Flamengo também e o ministro Luiz Roberto também é Flamenguista mas o importante é que os eleitores e eleitoras compareçam no domingo compareçam para realizar esse sagrado direito conquistado a duras penas no Brasil o sagrado direito de escolha o sagrado direito de voto para que nós possamos manter uma tradição democrática brasileira construída desde da constituição de 1988 dia de eleição é dia de festa é dia de eleição é a grande festa da democracia não é dia de ódio não é dia de violência não é dia de agressão não é dia de xingamento é dia de festa é cada um vai com a camisa do time que quiser é cada um vai trajado como quiser porque o que importa é que os brasileiros livremente depositem os brasileiros e as brasileiras livremente depositem o seu voto na urna eletrônica com certeza de que poucas horas depois no próprio domingo o Tribunal Superior Eleitoral estará proclamando os resultados então a grande festa da democracia eu tenho absoluta certeza será realizada nesse próximo domingo dia 2 de outubro uma data importantíssima não só pelas eleições mas porque é aniversário também da nossa presidente ministra Rosa Weber então brasileiros brasileiros os eleitores as eleitoras todos domingo com paz segurança e harmonia com respeito e liberdade com consciência responsabilidade cada um escolhendo o candidato que melhor lhe aprover obrigado pela oportunidade presidente presidente me permite uma palavra pois não pois não doutor presidente ministra Rosa Weber ministro Alexandre presidente da corte eleitoral superior ministros presentes senhores advogados e todos nos acompanham quero a sessão o excelentíssimo ministro representante do ministério público Augusto Aras procurador-geral da república em bom momento para as eleições de domingo dizer que o ministério público eleitoral ao lado do tribunal superior eleitoral como sempre esteve mantém em torno de 4 mil promotores eleitorais mais os procuradores regionais eleitorais mais o procurador geral eleitoral e o vice procurador do geral eleitoral presentes na sede da procura do tribunal superior eleitoral e na pgr no domingo acompanhando as eleições acompanhando todos os atos e fatos em todo o Brasil e dizer do nosso sempre presente desejo e atuação em busca dessa vontade popular manifestada de forma livre consciente e forma no ambiente de paz e harmonia e que o domingo também seja mais um dia de paz nessa grande festa cívica de todos os brasileiros lembrando uma fala do ministro então presidente do TSE e depois ministro presidente dessa suprema corte ministro Nelson Jobim que o voto votado seja o voto apurado nós confiamos na nossa democracia e haveremos de ter o resultado qualquer que seja ele devidamente respeitado pelas instituições públicas e privadas pelos poderes pelo povo brasileiro de qualquer forma teremos só um presidente e todos os brasileiros é o que eu tenho a dizer e agradecer a atenção de vossa excelência e de toda a corte muito obrigado muito obrigada doutor Aras senhores ministros renovo a minha convicção quanto a realização de eleições limpas transparentes e seguras no próximo domingo e expresso a minha genuína esperança de que elas se realizem de fato em um ambiente de paz numa verdadeira festa cívica de celebração da nossa democracia e do estado democrático de direito consagrado no texto constitucional agradeço a presença de todos desejando uma ótima noite está encerrada a sessão muito obrigado tchau tchau tchau